Dando continuidade à disciplina Economia e Operações Comerciais Marítimas, vamos iniciar então a unidade 4, o capítulo 4. No capítulo 4 a gente fala sobre os elementos dos transportes. Didaticamente a gente pode definir como transportar e transporte. O que seria a diferença disso? Transportar, deslocar pessoas ou coisas de um ponto ao outro. E o transporte seria o meio ou o conjunto de meios que possibilitam executar essa ação. Desta forma, as funções dos transportes são todas aquelas necessárias à circulação de pessoas e ou mercadorias, alcançando todas as distâncias conforme os objetivos que foram pré-estabelecidos. Cada dono de carga, no caso do transporte marítimo, ele tem um destinatário do seu produto. E aí ele vai buscar o quê? Navios que possam levar essa carga. Isso a gente está falando, mais uma vez, eu focando no transporte marítimo. Então, as condições pré-estabelecidas da data da disponibilização da carga, os navios que vão estar disponíveis, é toda essa lógica do transporte que a gente vai estar trabalhando em cima dessa disciplina. Os elementos dos transportes atendem às funções do transporte. Eles viram que transportar é levar pessoas ou coisas, deslocar pessoas ou coisas. O transporte é exatamente os meios necessários para realizar essa tarefa. As funções do transporte são todo o conjunto que vai permitir realizar o transporte. Então, os elementos do transporte acabam sendo exatamente o quê? Os meios, que podem ser aéreos, rodoviários, ferroviários, marítimos, fluviais e lacustes. Ou seja, os meios estão diretamente relacionados a por onde vai ser transportado. Se for pelo ar, então vai ter o modal aéreo. Se for por terra, você tem duas opções de modais. O rodoviário e o ferroviário. Se for pela água, a gente tem três opções de aquaviário. Seja o marítimo, seja o fluvial, seja o lacustre. No transporte, a gente coexiste com os terminais, que é o ponto de início e fim de uma fase do transporte. Os terminais existem em diferentes terminais e são classificados em natural, modificado ou artificial. A gente vai falar um pouquinho sobre cada uma dessas classificações. Desta forma, nós temos os tipos de terminais e os exemplos no quadro abaixo, para facilitar o entendimento. Natural, modificado e artificial. Natural não teve nenhuma intervenção no homem. Natural modificado aproveita-se um pouco do ambiente e transforma-se. E aí deixa ele de forma adequada, como um terminal. E o artificial, que é construído do zero. Como exemplos, a gente tem um fundeadeiro natural no interior de uma baía ou barranca de um rio. Não tem intervenção no homem, mas pode ser utilizado para transporte e transbordo de carga. Um trapiche ou flia flutuante em uma baía ou um anseado ou margem, abrigada de um rio, para servir de cais acostado. Ou ainda portos, pias e doques. Aí já é o artificial. Então, esse slide facilita o entendimento desses terminais. O importante é a gente guardar que terminal é onde se inicia e termina uma fase do transporte. E aí? Os principais tipos de transporte, a gente já citou naquele quadro inicial, através do meios, através do ar, da terra e da água. A gente teria o rodoviário, o ferroviário no cunho terrestre. Mas aí a gente poderia incluir também o duto-oviário, os produtos que conduzem produtos em terra. Teríamos o aéreo e teríamos o aquaviário, que a gente viu que tem o fluvial, o marítimo e o lacustre. Mas também a gente pode ter dutos ou duto-oviário também correndo em uma parte de água. Então, além daqueles quatro principais que a gente já tinha citado, aparece aí o duto-oviário que a gente vai explicar um pouquinho mais adiante. O rodoviário é o mais simples. Normalmente tem boa disponibilidade e qualidade de serviço. A velocidade dele, ou seja, a rapidez é moderada. Tem pouco risco ou baixo risco de avaria o material. Tem como característica principal que é o único que opera de porta a porta. E tem o seu custo elevado, só conseguindo ser melhor do que o do aéreo. Porque ele também tem uma baixa eficiência energética. Ou seja, o consumo de combustível por distância percorrida é muito elevado. O ferroviário, a mercadoria é transportada através de ferrovias. Então, nem todo o país tem uma malha ferroviária de grande porte. Só pode ser realizado terminal para terminal. Os custos iniciais para implantação são muito altos, mas inferior ao rodoviário. O Brasil optou pelo modal rodoviário há alguns anos atrás, há muitos anos atrás, na década de 50. Tem uma excelente, ou uma grande eficiência energética comparada com o rodoviário, sem dúvida nenhuma. Uma velocidade média baixa, isso é realmente importante. No Brasil, aqui, a gente tem uma moderada qualidade e frequência dos seus serviços, que prejudica bastante. E o risco de avaliar o material é moderado para alto. Então, a gente ainda está muito aquém nesse modal, que seria muito importante para barastear o custo final dos produtos. O produto viário são tubos que transportam gases líquidos sólidos fluidificados. O movimento dos produtos se dá por pressão ou arraste. E os elementos de uma dutovia são os terminais e os tubos. Tem um baixo custo operacional, uma forma econômica de transporte de grandes volumes de petróleo e derivados, quando comparados por rodoviário e ferroviário. grande segurança e transportabilidade constante. Como eu falei, ele pode trabalhar no meio marítimo, aquaviário, ou terrestre, numa transição também, de um para o outro. O aéreo, ele só pode ser realizado de terminal para terminal. Tem elevado custo, menor eficiência energética. É o mais veloz, realmente. A qualidade de serviço é a melhor possível pela própria exigência do mercado de passageiros. Tem um baixo risco de avalia material e a frequência do serviço é moderada. Como o ferroviário é aéreo, é uma fase intermediária do sistema global de transporte, onde as operações vão de terminal a terminal. Tem custos inferiores a qualquer outro meio de transporte. É lento e constante, baixa qualidade de serviço, ainda carecemos de uma rede de cabotagem muito grande. O risco de avalia do material transportado é baixo, baixa frequência de serviço, realizado tanto em águas interiores como abertos. Quando ele fala desse sistema global, de ser uma fase intermediária, porque o único que é porta a porta é o rodoviário. Guardem sempre isso com vocês. Cabe também ressaltar que o aquaviário, com a propulsão a vapor, ele teve uma impulsão muito grande nessa transição das embarcações a vela para a propulsão a motor. Ele divide também em águas interiores e águas abertas. Águas interiores, quando a gente fala de rios, lagos, lagoas, baías, encerradas e canais. E águas abertas, cabotagem é um longo curso, quando a gente está falando de mar. Resumindo, o aquaviário tem custos inferiores a qualquer outro meio, que a gente já viu. Mas aqui ainda a gente tem uma baixa frequência de serviço, velocidade lenta e constante, baixa qualidade de serviço em sua maioria. risco de avaria baixa para o moderário, é uma fase intermediária, como a gente já falou, e as operações vão de terminal a terminal. Ainda temos muito a caminhar nesse sentido, comparado com outros países do mundo. No contexto desses tipos de transporte que a gente tem, a gente tem a lei 9.611, de 98, que define o transporte multimodal de cargas. Todo aquele que, regido por um único contrato, utiliza duas ou mais modalidades de transporte, desde a origem ao destino. E é executado sob a responsabilidade de um único operador, podendo ser internacional ou nacional. Essa lei nos traz algumas definições interessantes. Ela define que o transporte multimodal de cargas compreende também o serviço de coleta, unitização e desunitização, que é um termo específico, movimentação, armazenagem e entrega de cargas, serviços correlatos, contratados entre origem e destino, consolidação e desconsolidação de documentos da carga. Define o Ministério do Transporte, que hoje está inserido no contexto de três outros, então vai ter uma secretaria específica para isso, como responsável pela política de transporte multimodal de cargas. ressalvados a direção dos exigentes e acordos tratados de convenções internacionais. Como mais importante para a gente, no nosso transporte marítimo, a gente tem a definição da unidade de carga. O que seria unidade de carga? Qualquer equipamento de unitização de mercadorias a serem transportadas, sujeita a movimentação de forma indivisível em todas as modalidades de transporte utilizadas ao longo do percurso, desde a saída do dono da carga até o destino final. que ela, seus acessórios e equipamentos, não são embalagens, mas sim partes integrantes do todo. Então, quando a gente fala de unidade de carga, a gente não está falando de embalagem. Devem satisfazer os requisitos técnicos e de segurança exigidos pelas convenções internacionais reconhecidas pelo Brasil e pelas normas legais e regulamentares nacionais. O próximo slide vai ficar um pouquinho mais claro para vocês o que a gente chama de unidade de carga. Quando a gente falou de unidade de carga que ele definiu, a gente viu que é qualquer equipamento que permita a unitização da carga a serem transportadas e destacamos que não é a sua embalagem. Então, agora a gente lhe apresenta na própria lei também a definição de unitização e desunitização de carga. O que seria isso então, gente? Vamos lá. É pegar a carga, a unidade de carga e colocar em um único volume. Um bom exemplo para isso, que fica mais fácil a gente entender, é um container. Entenda-se por unitização da carga o desenvolvimento de modernos sistemas para a movimentação de cargas acondicionadas em unidades de carga. Mas o container é o mais fácil para a gente entender, mas não é o primeiro. O que visa essa unitização de carga? A gente reduzir o custo com a viagem, com o tempo de permanência e terminais, porque o manuseio de retirada da carga do navio para a terra e da terra para o navio, que a gente chama de transbordo de carga, fica mais ágil. Maior segurança também protege mais a carga, ainda que não seja a sua embalagem. E o que seria a desunitização da carga, também definido? É a ação de retirar a carga que foi unitizada. Ou seja, tirar ela daquele equipamento que permitiu que a unidade de carga fosse transportada na forma mais segura e mais rápida e mais ágil. Nesse slide, a gente apresenta algumas vantagens dessa unidização. Redução da quantidade de volumes, o que vai me permitir levar mais carga num contexto geral. Menor manuseio da carga, ou seja, eu vou manuseá-la muito pouco, ou seja, ela vai estar mais protegida. Menor utilização de mecanização, redução no tempo de operação de embarque e desembarque, redução de custo de embarque e desembarque, redução de custo de embalagem. Então, tudo isso aqui relacionado a terceiros que eu teria custos, diminuição de avarias e roubo de mercadorias, incentivo ao sistema porta-a-porta, e padronização internacional de recipientes. Tudo segundo normas internacionais. Nesse contexto, então, eu vou apresentar agora as principais formas de unitização. A gente falou, como a que fica mais fácil do nosso entendimento seria o container, que é uma caixa de aço, alumínio ou fibra criada para o transporte unitizado de mercadorias, o suficientemente forte para o uso constante. Não é embalagem, mas dentro dele eu coloco várias mercadorias, e você pode ver que aqui eu apresento quatro diferentes tipos de containers. Não tem só aquele container que a gente conhece e que é mais famoso. Eu apresento três, quatro tipos de imagens diferenciadas de containers. Ele é o que facilita o entendimento da unidade de carga sendo unitizado. A paletização, a utilização de paletes, unidade semelhante a um estrado plano, de madeira, de alumínio, de aço, de plástico, fibra, polipropileno, papelão. Hoje tem paletes de tudo quanto é jeito. E ele facilita o que? A unitização, as embalagens e o transporte de pequenos volumes. É aquilo que eu falei para vocês. O container fica mais fácil do entendimento, mas quando a gente vê o palete e vai hoje nesses atacadões da vida que a gente tem no mercado, a gente vê como facilita e protege a carga a ser transportada para colocar nas baias do mercado, desses mercados tipo atacado. Então isso começou lá na área portuária. Então foi uma das primeiras formas de unitização e assim proteger as unidades de carga. Uma outra forma também muito comum e também inicialmente muito utilizada é a pré-lingagem, envolvimento de carga por redes especiais ou cintos com alças adequadas à movimentação por ençamento. A gente lembra muito daquela formiguinha, das sacarias entrando nos navios nos filmes antigos. Um a um, os homens formados e os estivadores colocando para dentro do navio. Agora não. Depois, com o passar do tempo, você usava as pré-lingagens, ou seja, onde você botava a sacaria em termos de cabos ou de redes e aí levava um grupo de sacarias juntos para levar a bordo. Então você era uma unidade de carga sendo unitizada para ser colocada a bordo. Com a unitização das cargas, ocorreu a otimização do transporte e a chamada consolidação da carga e do tráfego. Quais seriam as diferenças disso? A consolidação da carga é o que? Reunir pequenas parcelas de carga para embarque de origens distintas num mesmo volume e transportá-lo ao local de embarque para o destino final. O container facilita muito isso. Vários clientes mandando mercadorias, sendo colocado num container de volume, ou seja, tudo colocado ali, várias origens, sendo todas destinadas ao mesmo porto final ou terminal final. Essa é a consolidação da carga. Cargas de diferentes origens, consolidadas dentro de uma unitização, como se fosse uma unidade de carga única, sendo levada para um terminal comum, a todas. E a consolidação do tráfego. Aumentar a rotatividade dos veículos transportadores, diminuindo o número de escalas e a frequência de viagens. Com cargas oriundas de diferentes destinos, levadas a um mesmo terminal, eu consigo nesse terminal embarcar e aí levar para um outro terminal e de lá fazer uma nova distribuição. Então, eu consigo, pela consolidação da carga, trabalhar também a consolidação do tráfego. Nessa consolidação, a carga unitizada é reunida em terminais que sirvam de uma grande região, obedecendo a um cronograma de previsão de escalas, como está dito aí. Finalizando o capítulo 3, o tipo de transporte aquaviário, a gente vai falar um pouquinho sobre a lei 9.537, de 97, que é a LESTA, que dispõe sobre a segurança do tráfego aquaviário em água sobre jurisdição nacional. Logo no seu artigo 2, como você pode ver, ele define o que é embarcação. Essa lei é complementada pelo seu decreto, o decreto 2.596, de 98, que é o R. LESTA. E, nesse decreto, ele, então, define, no capítulo 2 da navegação e embarcações, a classificação da navegação em mar aberto e interior. A gente já falou um pouquinho sobre isso lá em cima. Em seu parágrafo único, ele também fala da navegação realizada exclusivamente nos portos e terminais aquaviários para atendimento de embarcações e instalações portuárias, que é classificada como apoio portuário. São os rebocadores que vocês veem na área do porto, ajudando os navios a atracar. A R. LESTA também define mar aberto, águas marítimas consideradas desabrigadas. E aí define a navegação de longo curso, cabotagem de apoio marítimo. Longo curso entre países, cabotagem dentro de um meio dos países e apoio marítimo para aquela definida para apoio a embarcações e instalações para a circulação de hidrocarbonetos e outras atividades na zona econômica exclusiva. Define também a interior, que é realizada em hidrovias interiores, como rios, lagos, lagoas, canais, baías, angras, etc. Sim, podemos classificar os tipos de navios segundo alguns critérios, como a finalidade para aquele seu destino, o serviço que realizam, que prestam, o direito no marítimo e as atividades comerciais. E a gente vai ver exatamente como se encaixam esses navios da melhor forma. Agora, ficando mais fácil com o entendimento de vocês, quanto a finalidade, podem ser navios de guerra ou navios mercantes. E ainda, navios de uma finalidade específica. Porque navio de guerra tem o papel de fim militar, podendo ser de combate ou auxiliar. Mercante, transporte passageiro e carga. E finalidade específica. Por exemplo, navios de recreio utilizados pelos próprios donos, onde não se tem um fim lucrativo. Quanto ao serviço, a gente tem os navios de linha, de frete, navios de tráfego privado. Navios de linha são os chamados lines, navios da frete, tramps, navios de tráfego privado, os donos da própria empresa. Eu vou procurar um paralelo para vocês. Os de linhas são aqueles regulares, que percorrem uma linha constante. As carras de transporte têm seu frete cotado por uma tarifa fixa, por um prazo determinado. É como se fossem os ônibus da ponte aérea, da ponte rodoviária entre Rio e São Paulo. São ônibus, mas eles ficam executando aquela ida e vinda constante, e aí você tem uma regulação dos seus preços. Aqueles ônibus seriam os liners, assim como os aviões que fazem a ponte aérea entre Rio e São Paulo. Agora, eu também posso ter um avião que vai ser fretado, que vai fazer... Não tem uma rota fixa, e vai ser fretado para levar um passageiro ou passageiro de um lugar ou outro. Por exemplo, a gente vê muito em equipe de futebol, isso, etc. Da mesma forma, os navios. Só que os navios vão trabalhar exatamente a frete, ou seja, embarcadores, precisando de um navio para colocar sua carga, vão, procuram os donos de navio e fazem esse combinado. Então, ele não tem uma rota regular. E o de tráfego privado é o navio da própria empresa. Por exemplo, que nem a gente vê, algumas empresas como supermercados de grande porte têm sua própria frota de caminhões. Que você vê, por exemplo, supermercados mundial aqui no Rio de Janeiro. Você vê o próprio caminhão do mundial. Mas supermercados menores, não. Eles vão trabalhar. Eles vão buscar exatamente caminhões de carga que trabalhem para o frete. Então, dá para você ter um paralelo com a nossa realidade. Os navios de linha são aqueles rotas regulares. Por exemplo, as embarcações que fazem a Barca Rio e Niterói, aquelas de maior porte, são navios que fazem uma rota regular. Tem um horário estabelecido, preço de passagem. Estão sempre fazendo aquilo ali. Agora, se eu pego uma embarcação daquela e combino e faço uma contratação para sair do Porto do Rio para ir ao Porto de Vitória, lógico que ela não seria a mais adequada para isso, ela estaria trabalhando no modelo de frete. Legal? Então, acho que assim fica um pouco mais claro para vocês. O direito marítimo a gente pode ter públicos e privados. O público pode ser de guerra comercial, e o privado, para todos os efeitos, são navios considerados particulares. Por fim, quanto às atividades comerciais que podemos citar como principais, eu vou apresentar nos próximos slides navios classificados de acordo com a sua atividade comercial. Começando por navios de passageiros que todo mundo conhece, nesse slide. e nos demais eu vou apresentando de acordo com a classificação, basta vocês irem correndo os slides que vocês vão encontrar. Vistos todos esses contos de atividades comerciais que nós citamos até aqui, finalizamos com o Panamax e o Suez Max, que são termos que designiam navios que, devido às suas dimensões, ao contrário do tamanho limite, para passar no canal do Panamá e no canal do Suez. Então, dessa forma, eu apresento alguns tipos de navios classificados segundo as atividades comerciais e assim finalizamos o capítulo 4.